O que é o assassino do meio de pão? O que é só total, o meio do nada vai com feriada Pelo que não é, como é que eu esperava e decidi ser livre Leva e solta longe do que se é meu pé Sente parte integrante, botou todas as horas de conforto É uma pedra no pé, não vê quem não quer Abre o olho, mulher, tem tempo pra tudo e menina Tem tempo pra tudo e menina